A CIDADE NO BRASIL Eu quero mais uma metade 3,339 Eu fiquei preto Olha a morte Olha a morte Viu só a mulher passando lá? A bicha voltou a levantar a placa 3,39 Olha a minha cabeça Olha menino como é que está? Olha o amarelo Olha menina, você virou tatu? Você parece tatu? Onde você estava? Lá de barra à parede? Crê em Deus para ir na menina lá. Nem seu pé não salvou. Sabe como ficou ninguém é? Não, o problema é que não gritaram lá em cima não. Foi jogando o trem e desceu. Você viu a máquina da tataragem? Não vi não, não cheguei. Coitado do Zé Tito. Ô Gilmar, o Zé Tito se lavar a roupa dele faz uma... Olha lá o seu Zé Tito ali. Ele não aguenta correr não, pegou a poeira toda. Não, o Zé Tito, você viu o Zé Tito ali que ficou... Pegue! Cuidado do Zé Tito ali. Ah, vem pra cá, Lucas. Não vai pra agora. Não vai pra agora. Não vai pra dentro. Se for já libera o trânsito lá. Fala o que é para segurar e libera o trânsito um pouquinho, Gilmar. Fala o que é para segurar e libera o trânsito.